Meus queridos heróis, será que a Gisele, a personagem do filme Criminosa, do Som da Liberdade, ela existe de verdade? Se ela existe, quem é ela? Qual é a sua história? Será que o filme retrata Gisele de forma fiel? Qual o envolvimento dela com Tim Ballard? Será que aquela cena da ilha aconteceu de verdade? Roda a vieta, meus queridos heróis, porque hoje a gente vai falar sobre isso. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. O Som da Liberdade é um sucesso, mas a galera cheirosa não admite que esse filme é um bom filme e é um filme de sucesso, porque o filme não é de Hollywood, não é daquela patotinha cheirosa de Hollywood que, diga-se de passagem, são uma maioria. A galera cheirosa domina o entretenimento hoje em dia. Então, muitos críticos aí, youtubers, portais gigantescos estão fazendo de tudo para minar esse filme. E uma das críticas deles é, esse filme distorce a realidade. Ele não é baseado em fatos reais. Apesar de ser baseado em fatos reais, eles dizem que não, não é. Nós fizemos uma live contrapondo um vídeo de um certo canal aqui no nosso canal Heróis e Mais. Vai lá na live e confere, essa live tá sensacional, dá pra você tirar muitas dúvidas. O próprio diretor falou que 80% do filme é real. Isso que eu entendo, é uma verdade, todo mundo sabe disso. E porque tem esse discurso de que, não gente, não é bem assim. É um mistério. Porque a maneira que eu encontrei, que eu conheci. Foi em uma das TVs, a principal TV. Que participaram em continuar com esses labels. O que eu encontrei sobre essa temática, foi em uma das principais TVs. E depois, alguns dos mesmos negócios, eles disseram que é a mesma que estava falando, fazendo essa conspiração. Então, é muito curioso, mas, o outro dia, eles estavam fazendo uma entrevista, e eles me perguntaram sobre as teórias de conspiração. E, naquele dia, houve uma notícia que eles caíram 100 pedófilos. Foi uma grande raiva mundial, e 74 desses pedófilos foram nos Estados Unidos. Eles tinham rescatado 14 filhos, dois agentes de FBI foram mortos. E eles tinham, tipo, horas e horas de material com a exploração de filhos sexual. 80% do que ele escreveu, do que ele produziu, é real. E mesmo se fosse 1% real, e o resto tudo ficção, meu querido herói, o filme continuaria sendo importante, por causa do tema que ele aborda. Algumas coisas são contestadas, por exemplo, que aquela festa na ilha não acontece. Que aquilo dali é um exagero, onde levam as crianças para a ilha. Lá no filme você vê outras coisas é que criaram personagens que não existem. Por exemplo, o vampiro é outro personagem, que a gente vai trazer aqui um vídeo para vocês, que existe esse personagem. Que ele realmente tem essa redenção que ele teve ali no filme, retratada. Hoje, meus queridos heróis, a gente vai falar especificamente da Gisele. Essa personagem que você está vendo aí, a Cafetina, né? Que merece ter os dentes todos. Antes da gente se aprofundar nesta história, cara, que você vai conhecer tudo aqui sobre o que aconteceu com essa mulher na vida real, a gente pede o seu like. Deixa o like, tá bom? É muito importante. Muitos vídeos não estão chegando nos nossos inscritos. Alguns assuntos sensíveis. A plataforma não está divulgando para os nossos inscritos. E nós só contamos com a ajuda de vocês. O like é importante e a inscrição é muito importante, tá bom? Ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos aí. Vocês fazendo isso, vocês ajudam demais o canal. Só que tem uma forma que a gente ajuda vocês e vocês também nos ajudam. Que é justamente vocês conhecerem os produtos que a gente anuncia aqui. Por exemplo, o método de enriquecimento online do Tom Dimas vai fazer você realmente ter possibilidades de ganhar mais grana, de trabalhar em trabalhos que você pode fazer da sua casa, do seu celular, no intervalo do seu outro emprego. Este anunciante aqui do canal acredita no seu produto. Ele sabe que é um produto bom, acredita no nosso trabalho e a gente acredita em vocês. Adquirindo este produto do Tom Dimas, você vai aumentar as suas possibilidades de renda no final do mês. E ajudar o nosso canal a continuar fazendo esse trabalho. Da mesma forma, é o curso de inglês do professor Jonas Bressan. O Jonas Bressan, assim como vocês, é o nosso principal patrocinador. Ele tem um curso de inglês fantástico. O curso dele é premiado como o melhor curso de inglês pela Educe. Tem mais de 15 mil alunos. Então, é um curso ótimo. Pelo nosso link, você ainda ganha um desconto. Adquirindo o curso, você ajuda o canal também. Então, todo mundo sai ganhando com isso. Faz isso, galera. A gente precisa dessa força de vocês. Vai chegar no final do ano e a plataforma escolhe os youtubers que ela quer divulgar. E vocês sabem que a galera da Liga Nerdola não serão escolhidos. A verdadeira Gisele. De rainha, a cafetina. A história da verdadeira Gisele, a modelo que aparece em som da liberdade. A mulher encarregada de vender crianças no filme não é apenas uma personagem. Na vida real, o nome dela é Kelly Soares, uma rainha da beleza, capturada aos 20 anos. Em outubro de 2014, a notícia de que uma rainha da beleza havia sido presa como um dos maiores cafetões de carta rena abalou a Colômbia. Uma jovem de apenas 20 anos foi detida juntamente com outros três homens por tráfico sexual. Nesta operação, também foi detido um homem norte-americano e resgatadas cerca de 60 crianças entre os 13 e os 18 anos. Essa situação e a história da rainha foram recriadas como um dos personagens de Som da Liberdade, que foi lançado no dia 31 de agosto na América Latina. E embora muitos pensassem que era apenas ficção, é uma história da vida real. O filme está sendo muito criticado, principalmente pelos cheirosos, dizendo que os Estados Unidos e o herói, o homem branco conservador cristão, está sendo exaltado. Que é totalmente o contrário no filme. Os Estados Unidos, neste filme, ele é condenado. Condenado como o maior consumidor de crime. Além de ter esse público consumidor desse crime, que também são criminosos, o governo não liga. É... O governo não está nem aí, as autoridades não estão nem aí. Tanto é que o próprio Tim Ballard precisa sair do emprego para poder fazer o que ele queria fazer ali. Então essa história de que os Estados Unidos é exaltado aqui, meu querido herói, no filme Som da Liberdade, isso é mentira, ok? Porém, ela, a Gisele, que é retratada aqui, que não é Gisele, na vida real é a Kelly, né? Kelly Soares. Exatamente. A Gisele é dali, do povão, Elvis. Colômbia, né? Da Colômbia. Então ela tem amigos ali, e aí isso deixa os cheirosos com raiva. Por quê? Além de ser mulher, é de um país de terceiro mundo. E é negra, né? É, e aí o pessoal já fica chateado. Por que não colocou um vilão branco? É isso que eles queriam. Mas como é que você vai colocar e retratar um vilão branco, se na verdade a vilã era... E mulher? A grande questão que a gente pergunta é, por que uma pessoa com 20 anos, bonita, que ganhou um prêmio de beleza, tão perseguido por várias mulheres, por que uma mulher dessa escolhe ser uma criminosa, e ainda por cima, em um dos crimes mais nojentos da humanidade? A pergunta que fica é isso. Eu não quero saber se ela é... Eu não quero saber qual é o sexo. Eu quero saber por que que esta pessoa cometeu esses crimes, e ela tem que pagar independente de qualquer coisa. Mas os cheirosos esquecem isso. O que eles querem é atacar a figura do Tim Ballard, é atacar o Jim Cavill, é atacar a Angel Studios, porque isso funciona pra eles politicamente. Os cheirosos, meus queridos heróis, eles pensam sempre em política. Peraí, se esse filme der bom, essas figuras podem se tornar políticos, podem receber votos. Então, vamos destruí-los, porque se não, eles vão se tornar políticos, e a nossa hegemonia pode acabar. Depois de mais de um mês, o filme chegou à América Latina no dia 31 de agosto. E finalmente, conta a história de Tim Ballard, o ex-agente de segurança, que com a ajuda das autoridades colombianas, conseguiu resgatar e desmantelar algumas gangues de exploração de menores no país. O filme mostrou uma operação em que foi preso o cafetão que recrutou as crianças protagonistas. Embora muitos pensassem que era apenas uma montagem para que o filme fizesse sentido, a verdade é que Gisele é baseada na história de Kelly Soares, uma rainha popular. Pessoal, vou explicar bem rápido para você o que é uma pessoa, um cafetão, uma cafetina, ok? É simplesmente a pessoa que avalia o produto. Por exemplo, uma mulher, um homem ou uma criança, esse pessoal ali avalia o produto e vende aquele produto. Ou repassa aquele produto. Esse era o trabalho dela. Agora, se ela consumia essas crianças, isso aí ela jura que não, que nunca fez isso. Inclusive, ela está solta. Daqui a pouco você vai saber o destino dela. A imprensa da Costa Caribenha conhecia bem Kelly Soares, que no filme é retratada como Kate Gisele ou Senhorita Cartagena, por seus passos nas passarelas. Nem pela foto tirada das dependências da Procuradoria Geral da República em Crespo, Kelly Soares perdeu a pose de rainha. Vejam aí, nesse vídeo, cara, ela sendo presa e desfilando. Olha só essa imagem. E nessa foto, ela tira foto junto com esses outros quatro caras aí, esses outros quatro bandidos. Ela tira uma foto fazendo pose, né? Fazendo pose. É, não perde, né? É, não perde. Porque a rainha nunca perde a majestade. Nunca perde, é. Não, vou tirar foto de salto. Não é como é aquele ditado, é? Faço tudo melhor, mas faço de salto ainda. É, mulher faz tudo melhor que o homem e de salto. Sua captura ocorreu em plena Operação Cristal 2, junto com quatro pessoas, realizada na isla de Baru, na cabana La Coqueta, setor Punta Blanca. Assim como no filme, ela foi presa no meio de uma festa, onde foram encontrados 60 jovens entre 13 e 20 anos. Homens e mulheres. 25 desses menores tinham entre 13 e 17 anos. O perfil da maioria dessas crianças era de extrema pobreza. E segundo os primeiros testemunhos, foram levadas para a ilha com a promessa de fazer filmes com os quais acenderiam a fama. Segundo revelaram as autoridades, nessa altura, a popular rainha convocou as crianças através da agência Stage Models Caribe. Kelly Soares prometeu aos mais pequenos torná-los grandes estrelas. No entanto, ela acabou vendendo-os para quem oferecesse o lance mais alto. O cidadão capturado junto com Kelly Soares, na verdade, era Tim Ballard, o homem que, junto com o Ministério Público, a Marinha e o ICBF, realizou a operação contra as redes de turismo sexual com a Colômbia. Então, meus queridos heróis, ficou claro que tudo aquilo que mostra no filme é real. Inclusive, no filme, no final, mostra as cenas, as cenas que foram gravadas ali. Já batemos o martelo que realmente aquilo aconteceu? Que a Kelly Soares, que no filme se chama Gisele, ela existe, ela cometeu esse crime, tinha sim aquela ilha, ela procurava famílias pobres e se mostrava bonitona, que as crianças iam ter uma chance de aparecer na TV, de ficar famosa, de ganhar dinheiro, mas depois ela vendia essas crianças. Está claro isso aí para vocês? Está aí a prova. Quando os cheirosos derem a opinião deles, porque não gostam do filme por questões políticas, coloque esse vídeo para eles assistirem. Será que eles vão assistir? Não sabemos. Muitos assistem, né? Muitos assistem. E esse ponto dela, Elvis, de se mostrar para a família das crianças, que vai dar certo, nada melhor do que uma pessoa que ganhou o concurso de beleza famoso e dizer, está aqui, eu sou a prova de que você pode ficar famosa, você pode ganhar dinheiro. Faz credibilidade, né? É, olha só eu, entendeu? Mas como é que Gisele, não, Kelly Soares está hoje? Como é que ela está? Dois anos depois de ser presa, A ex-rainha alegou ter sido enganada, pois compareceu à reunião em que aconteceria a venda dos menores na esperança de promover a sua agência de modelo. Ela afirmou ainda que soube da festa pelas redes sociais, mas que não ajudou na organização do evento e que não tinha qualquer relação com as acusações que lhe foram feitas naquele momento. Indução à prostituição e proxenetismo com o menor. Kelly Roana Soares foi confinada na prisão de San Diego, onde permaneceu confinada durante quase um ano e meio. Por fim, foi liberada em 2016, em virtude de recurso de habeas corpus, apresentado por seu advogado. A jurista argumentou que as provas apresentadas pelo Ministério Público não implicavam Soares nos crimes e que sua participação no evento estava relacionada ao seu desejo de avançar na carreira de modelo e empresária. Apesar do escândalo de 2014, após a sua libertação, Kelly Soares desapareceu da mídia, mas seu nome voltou a ser tendência após a estreia do filme em que a sua história foi recriada. Mas os caras estão presos. Os caras estão presos e ela, ela tem sim culpa no cartório, tanto é que pegou pena, foi presa, só que a advogada, com vários recursos, o habeas corpus é um recurso jurídico, foi conseguir tirar a moça da prisão. Ela pagou pouco, pagou pouco. Se ela fosse presa nos Estados Unidos, estava presa até hoje. Prestem atenção, meus queridos heróis, que um dos motivos desses criminosos continuarem fazendo seus crimes é a punição que é branda. Exato. Uma pessoa que engana famílias, vindo de crianças, merece passar. Esse foi mais um vídeo, meus queridos heróis. Você gostou de saber que a Gisele existe de verdade? Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de jeito nenhum de comentar e compartilhar esse vídeo, porque é muito importante. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.